Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta para analisar, nesse vídeo, os Whey Protein da Mu, né? A Mu, ela tem crescido bastante, ela tem uma identidade visual muito engraçada, né? É uma vaquinha, por isso o Mu. E justamente o Whey Protein vem do leite, da vaquinha, então é uma relação interessante, acho curioso. E a gente vai analisar aqui a qualidade desse Whey, o custo-benefício, se compensa, não. Não vou falar de sabor, porque esse sabor é muito pessoal, mas eu vou falar da parte nutricional mesmo, combinado? Bora lá, então! Estamos aqui no site deles, temos o Whey Concentrado e o Whey Mook, tá? Vamos analisar de início o Whey Concentrado. Todos aqui são iguais, tá bom? Só muda a questão de sabor, de pack. Então eu vou entrar aqui logo no... não tem o natural? Não, vou entrar nesse aqui então de baunilha. 900 gramas, tá? É o padrão de mercado, assim, dos potão. 900 gramas, 169 reais. Ou seja, é um Whey que ele tá no limite dos carinhos, assim. Ah, dos carinhos mais aceitáveis, né? Porque tem uns que são muito caros mesmo. Mas assim, ele tá junto com o preço da Dux, ele é um pouco mais caro do que os outros, assim, do que a probiótica. Então ele tá ali naquele meio. Ou seja, é aceitável, é um preço aceitável, né? Caro, 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 mas também não é dos mais baratos, tá bom? Bom, em relação à tabela nutricional que nós temos aqui, né? Vamos ver. Tabela nutricional aqui, beleza. A porção de 35 gramas do Whey deles tem 11 gramas de carbo, 18 gramas de proteína, 1 grama de cordura. Ou seja, não tenho o que falar, é um Whey de baixa qualidade, tá bom? Porque ele tem pouquíssima quantidade de proteína. Mano, um Whey protein concentrado, ele tem que ter 80% de concentração pra ser considerado bom. Ser considerado um Whey concentrado da hora, né? O da Growth tem isso, alguns outros que a gente analisou na playlist. Agora, esse aqui tem 18 gramas, sendo que deveria ser na faixa ali dos 26, nesse caso, tal, né? Então ele tá quase 10 gramas atrás do que realmente é aceitável. Então, triste dizer isso, mas esse Whey protein, ele não tem um preço muito convidativo, né? Um preço ok, assim, um pouquinho carinho, mas tá no limite ali, igual da Dux. Só que a qualidade que ele entrega em relação à nutrição, né? A parte de tabela não é muito boa. Vem bastante carbo, vem pouca proteína, então acaba que até a palha pra quem tá buscando justamente o suplemento proteico, né? Vamos, então, analisar agora o outro, o Whey Mook, tá? O Whey Mook, ele é isolado e hidrolisado, ele é uma qualidade superior ao concentrado, mas não compensa, porque olha o preço. O preço é R$265,00 por 900 gramas. Ah, a qualidade superior é, mas pensando nos resultados, na hipertrofia, na perda de peso, é uma superioridade irrelevante. Então, não compensa você gastar pra tomar isolado, pra tomar hidrolisado, se o Whey concentrado pode fazer o mesmo trabalho por um preço muito, mas muito menor. Então, por mais que ele tenha uma qualidade maior de proteína, mais proteína por dose, etc., o isolado e hidrolisado, eles não entregam uma boa qualidade de custo-benefício. É mais fácil você comprar mais o Whey Protein concentrado e tomar mais proteína do que você comprar o isolado e hidrolisado, sendo que isso vai gastar uma fortuna e que não vai extercer nenhum outro resultado extra, tá bom? E analisando aqui a tabela, aí sim já é uma tabela melhor, 3 gramas de carbono, beleza, tá baixo, e 22 gramas de proteína pra cada porção de 27 gramas, então é uma concentração mais alta de fato. É bom, é um Whey Protein bom esse, mas o preço é de longe convidativo, R$265,00, tá? Se a gente for comparar com o Whey Protein da Growth, o concentrado que é 80, R$8,16,24, então a gente compra 3 quilos do Whey Protein da Growth e ainda sobra uma merrequinha pra comprar, sei lá, uma coqueteleira nova, tá bom? Então, não compensa o custo-benefício, a qualidade é superior, mas o preço é muito mais alto, então não vale a pena. Ou seja, resumindo, a Mu é muito boa de marketing, muito boa de identidade visual, talvez seja gostoso, eu acho que sim, né? Pelo menos eles têm uma bolacha de wafer com proteína, que é bem gostosinha, e assim, eu já comi, beleza, entrega um sabor gostoso, entrega uma tabela legal, assim, porque é mais proteico do que um wafer padrão, mas se a gente for analisar o Whey isoladamente mesmo, não compensa a qualidade nutricional, tá bom? Você vai ter pouca proteína no concentrado, vai pagar um preço mais elevado, e por mais que seja gostoso, o que a gente tá querendo é resultado, o que a gente tá querendo é montar uma... uma dieta realmente boa por um preço acessível, então nesse caso ela não se encaixa. É isso então, qualquer dúvida é só falar à tua disposição, um forte abraço, e eu te espero num próximo vídeo. Até logo, tchau, tchau.